Olá, bem-vindo ao canal! Eu sou a Rosana Fortunato e no vídeo de hoje eu vou estar montando uma festa do tema Tardezinha, que é essa festa tropical, tá? Então, se você aí é novo no canal e ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva, tá? Dá uma curtida, compartilha com os amigos e vamos comigo na montagem! Então, aqui eu coloquei um tecido, né, imitando um painel desses verticais, né, em verdes, né, em folhagens e também estou usando um painel redondo, que eu também já forrei com um tecido laranja e agora eu vou estar colocando o meu cacho de bolas. Eu já preparei o cacho, né, antecipadamente, pra não demorar muito o vídeo, mas, é, daqui a... mais pra frente eu vou estar montando, fazendo um vídeo ensinando como fazer um arco desconstruído pra que você tá montando a sua festa em casa. Então, vamos lá! Aqui, ó, eu deixei uns pontos de contato. São fitilhos que eu prendo no painel, pra quando eu vou amarrar o meu cacho de bolas, ele já tá no local, é só a gente agora prender o cacho de bola nele. Facilita muito o trabalho. Então, vamos comigo! Música Já terminei de fixar os balões. E eu preparei em EVA, como é uma festa que você vai fazer em casa, você pode estar preparando muita coisa em casa que você tem um custo bem reduzido da sua festa. Então, eu preparei aqui, ó, uns coqueiros, como se fosse uma sombra no final da tarde. Eu fiz ele todo em preto, em EVA preto. Então, vou estar colocando aqui como se fosse uma sombra de coqueiros. Então, vamos lá, ó. Música Então, esse é o efeito, né, de uma sombra do final da tarde. Agora, eu vou começar a preparar a minha mesa. Então, eu já coloquei aqui uma mesa maior, que vai ser a nossa mesa, né, de apoio mesmo. E agora, eu vou colocar um cilindro. Música Que eu pus uma capa pink, pra ficar bem colorida a festa. Uma festa tropical, agora o verão já se aproximando, né? Então, a gente vai optando por essas festas mais tropicais. Música É uma mesa de cavalete, que facilita muito o transporte, e também combina bastante com esse tema de festa. Então, vou estar disponibilizando essas coisas aqui. E lembrando a vocês, que nós temos todo esse material, essas móveis, né, e também as louças que a gente vai utilizar aqui. E tudo nós temos disponíveis para locação. Música Coloquei também um garden, aqui, também rústico, do mesmo estilo desses móveis, pra estar combinando com a festa. Agora, vou começar a distribuir as minhas bandejas, jarros, tá bom? Vamos lá, então. Eu separei dois jarros de cores diferentes. Peguei um laranja e separei um amarelo pra colocar do lado de lá, pra dar sempre colorido a festa. Então, esse é o primeiro jarros. Música Um outro jarros pro lado de cá, com flor colorida. No centro da mesa, vou estar colocando o bolo, com coqueirinho, umas coisinhas de abacaxi, pra estar decorando esse bolo. Música 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 A distribuição das louças, você pode estar colocando, aí você dá uma olhada e vê, ah, eu acho que essa cor aqui, como é uma coisa muito colorida, então a gente boi, aí a gente vê, ah, eu acho que essa cor aqui, se a gente trocar de lugar fica melhor. Você vai trocando até você chegar a uma conclusão de que ficou harmoniosa a festa, tá bom? Então você pode estar trocando de lugar, ah, eu acho que esse aqui, se eu virar pra cá, vai ficar melhor. Você vai e faz assim, troca, ó, vira, põe essa pra cá, esse pra cá, ó, você não tem problema. Na hora que você tá montando, você pode estar fazendo essa distribuição, tá? E ir olhando e vendo, sempre que você dá uma olhadinha que você tá montando, para, dá uma olhadinha, vê se tá tudo ok, se tá tudo combinando, ah, eu acho que se eu mudar a posição, vai melhorar? Você muda, não, é assim mesmo que se monta a festa, tá bom? Então vamos lá, eu agora vou estar colocando o enfeitezinho aqui também, e pra depois estar colocando umas caixetas de doce aqui pra estar completando a festa. Então vamos lá. Isso aqui, ó, é, são essas enfeites que você compra em papelaria, você já compra prontinho, então ele vem já numa fitinha, mas como ele vem assim, todo inteirinho, a gente pode estar modificando. Eu coloquei uma fitinha aqui, e vou estar agora colocando, ele é assim, ó, deitadinho, aqui. Você não precisa usar ele pendurado, como vem, ali não, ali é uma sugestão, né? Mas você pode estar utilizando de outra forma, ó, olha como que fica bonitinho assim. Então, agora nós vamos colocar as caixetas de doce. Então, agora nós vamos colocar as caixetas de doce. Então, essa foi a nossa proposta da nossa decoração, né? Tem uma tardezinha, que é bem tropical, bem propícia agora pro verão. Então, você que tá pensando na sua festa em janeiro, fevereiro, pro verão, até mesmo dezembro já dá pra fazer, que o sol já tá aí bem quente, a gente já tá com ritmo de praia, né? Final de ano. Então, essa é a tendência de verão, festas de verão. Então, se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever, tá bom? Se inscreva e ative o sininho de notificações, que você vai ser comunicado do próximo vídeo. Nós vamos ter uma série de vídeos de decoração, mesa posta, também, agora, bastante coisas diferenciadas que a gente vai tá montando nesse fim de ano. Então, acompanha a gente lá, siga a gente no Instagram também. Lá eu tô como arroba lambiscaria. Então, até lá. Com a curtida e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.